Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo vocês conferem mais uma aventura, galera, dessa vez a aventura de Fallout 4, o jogo tão aguardado e numa hype absurda nesses últimos dias. E eu, claro, fiquei muito ansioso por jogar esse jogo e acabei comprando o jogo porque, cara, é a mesma empresa que fez o Skyrim e Skyrim pra mim tá na lista dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. E eu nunca joguei Fallout, mas eu acredito que o Fallout 4 segue a mesma linha da empresa. Então, cara, eu gostaria de ter jogado outros jogos do Fallout 1, 2, 3, mas vou jogar o 4 e falaram que não tem nada a ver você jogar o 4, não precisa acompanhar o 1, 2 ou 3, que é uma história independente, é uma história que você vai desenvolvendo com o próprio jogo, não precisa de conhecimentos prévios. E vamos lá, galera, se você tá gostando desse vídeo, galera, deixa o teu like, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra tá sempre acompanhando os vídeos e as lives que eu trago diariamente, meus irmãos. Então vamos lá, começando. Iniciar o novo jogo, ok. E galera, eu vou cortando os loadings pra poder fazer o jogo mais dinâmico, tá? Pra não ter tanto tempo de espera pra vocês. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife, and the son he'd never seen. He got his wish, when the U.S. ended World War II, by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction, domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because of my time in the army taught me one thing. It's that war. War never changes. Uau. Introdução do jogo magnífica, né, cara? A guerra nunca muda. You're going to knock them dead at the veterans. It's all tonight, hon. You think? Absolutely. Now get ready and stop hugging the mirror. Right. Well, we'll have to edit our char. Let's see what I'm doing here differently. Velho. No. 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 Fazedor de cocô Vamos brincar com ele Isso é um boneco, né? Deixa eu ver que negócio aqui Nada Ah, o brinquedinho dele São três jatos atômicos, que bonito Abrir a porta Muito bem feito o jogo, cara Tem um acabamento impecável Muito bem feito mesmo A mulher tá aqui Olha o nosso robô Obrigado Adoro café Obrigado OVALTTECH Televisão Leitor de Holodisco Engraçado que passou essa tecnologia Mas eles continuam com a tecnologia de ponta Dos anos 50 Então tipo A ambientação toda dos anos 50 Só que bem high tech, né? Bem interessante Ah, é Nuka Cola Propaganda Nuka Cola Muito bom Muito interessante Não dá pra sair agora Tá, mas cuidado com essa serra aí, meu irmão Cuidado do bebê com essa serra, cara É Ok 56 graus Fahrenheit Não 56 graus Celsius Tudo bem Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui pra fazer Tá bom Cuidado com o bebê com essa serra aqui, meu irmão Que porra é essa? O que você vai fazer com o bebê com essa serra, cara? A televisão tá falando da tropa no exterior Tá passando por condições climáticas incomuns Essa parte aqui é a ambientação do jogo, né, galera? Ó, a porta botocou Valttec 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 Remind me de novo Por favor Urgência? O que é tão importante Por favor, nada menos do que o seu futuro inteiro Se você não notou, senhor Esse país tem ido até uma batalha Se você me desculpar a minha língua O grande kaboom É... É inevitável, eu estou com medo Vai vir mais rápido do que você pode pensar Isso me detetou o meu significado Agora, eu sei que você é um amigo busco, então eu não vou levar muito do seu tempo E o tempo sendo uma... Hum... Uma comodidade preciosa Eu estou aqui hoje para te dizer Que por causa do seu serviço de família para o nosso país Você tem sido selecionado para a entrada Para a entrada local Valtte Valtte 111 Parece ótimo Eu quero ter um lugar para não me fugir da bomba atômica Bomba nuclear Que bizarro Tudo bem Vamos fazer isso Que se foda Vamos comprar essa porra Agora a gente tem que fazer a parte De calibrar os pontos Da nossa personalidade Que vai garantir o nosso futuro A gente tem força Percepção Resistência Carisma Inteligência Agilidade Bom galera Vamos fazer o seguinte Vamos deixar um char Mais equilibrado Tá Como eu não tenho conhecimento do que vai acontecer aqui para frente Provavelmente vai ter que Vai ter que tratar com muita gente Conversar com bastante gente E ação Possivelmente É bom a gente ter bastante inteligência Vamos botar para 4 pontos 5 pontos 5 pontos Inteligência Um certo carisma Para poder falar com as galera Pessoas em diálogos Em preço Bota um carisma aqui também Agora Percepção Seja o sentido Afeta na pressão das armas Bota para 2 pontos Resistência A forma física Bota para 3 pontos Agilidade Sorte Força 2 pontos Agilidade Tá Ponto de ação Bota mais 2 pontos Sorte Bota mais 2 pontos A gente está focando no carisma e inteligência Tá Agora Eu vou botar também na percepção Para ter mais precisão com arma Deixa eu aumentar essa inteligência aqui Para a gente poder melhorar a capacidade mental E nos pontos de experiência que a gente obtém Agilidade é importante ter também Mas deixa eu botar aqui agora Mais inteligência Deixa eu aumentar um pouco A percepção A percepção Um carisma Percepção E a resistência Sorte Bota mais um de sorte E vamos em frente Falta mais um ponto Não Tá tudo aqui Eu não posso Eu não posso só aceitar Ah Tem que dar um nome pra ele Onde acabou o nome pra ele Ah, nome aqui Nosso nome vai ser Andarilho O cara do apocalipse O anda pelos trilhos Obrigado Obrigado Opa Comprei meu bunker Que bom Que bom Para você e Sean Não tem preços Muito altos É Boa resposta Eu tenho meus momentos E aí Robôzinho O que você faz com meu bebê Cara E aí Codsworth Você ouviu Codsworth Vem Se eu puder Sean Precisa A sua atenção E o que ele Precisa O que ele Ok Ok Tando pro meu bebê Vamo lá Brincar com ele Muito bem Obrigado Vamos lá Brincar de novo Com a criancinha Ah 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 Fazer o que O que que aconteceu O que que houve O robô tá chamando a gente Pra ver alguma coisa Televisão Aposto que na novela Explosões Nós estamos Tentando Confirmação O que? O que ele disse? 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 Bomba nuclear Explodindo tudo quanto é canto Parabéns humanos Vocês chegaram lá Agora a gente tá correndo Essa aqui é a vizinhança Helicóptero Cadê minha família? Tem que pegar criança Tem que pegar criança Não pode esquecer a criança Cadê? 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 Já saíram? Vem Codio Curde-se Então ele não vem A bebê tá aqui Bem Vamo lá Vamo minha esposa Vamo correndo pro nosso Porão De repente Essa moto maneiro Guardinha Vamo ver o que que tem pra cá A malha pegando a mala Deixar a mala pra lá Pessoal se importando com a mala O shift corre Cheio de guarda Já tava esperando Ele já sabia o que ia acontecer Avisaram um tarde demais da população Ai meu Deus E agora? Oficial Vamo falar com ele Sim, somos nós Vem minha esposa Vamo Vem Vem comigo Isso, tem que falar com ela Pô, e essa galera toda Vai ficar de lá de fora? Que sacanagem Ai meu Deus O que que aconteceu? Corre, corre, corre com ele Corre com ele Corre com ele Corre com ele Meu bebê Opa Suba na plataforma No centro Aqui no mapa Tem a localização Ok 4 metros Beleza Parece que aqui Tipo elevador Ah meu Deus do céu Explosão Puta Vamos Vamos Oh meu Deus do céu Olha a bomba vindo aí Ah meu Deus do céu Nossa senhora Por um segundo a mais A gente morria nessa porra Então galera Se alguém chegar Batendo a porta Pedindo pra vender Uma Um abrigo nuclear Compre Não tenha dúvida Que vai acontecer Uma explosão em seguida Vamos Nós fizemos Nós conseguimos Nós conseguimos Nós estamos bem Todos Por favor Descubra 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 Sobre as escadas É isso aí senhor Vamos lá Nora Conseguimos Por pouco Vamos subir Essas escadas Aqui Cara Muito estranho Isso cara Você ficar Confinado No abrigo nuclear Valttec Homem Não tem nome Tá Andarilho Os níveis Estão bons Como assim Os níveis Estão bons Terceira Pessoa Galera Jogo Terceira Pessoa Muito estranho Essa porra Toda Cara Como é que Eles sabiam Que ia cair Uma bomba Nuclear Já me venderam Isso Ninguém Sobreviveu Essa porra Ah Meu Deus De céu Já tava esperando Isso acontecer Tem alguma coisa Estranha por detrás De tudo Galera Doutor Vamos falar Que é isso Doutor O que tem que fazer Agora O que tem que fazer Quem é o meu pequeno Eu não vou longe Eu vou apenas estar lá Sim Vamos pra lá Então Papai não está Nois Ah meu Deus Eu tenho que entrar Na cápsula de descontaminação Ok Vamos entrar Nessa cápsula De descontaminação Cara Estranho Puta que pariu Eu não confiaria Ah meu Deus De céu Normal Tudo bem Ok Obrigado Ah meu Deus Virou a cabeça Peraí Tô congelando Faz barulho De Porra Vem cá Vai dizer Que eu virei All Disney Agora Tô congelado Nessa porra Caralho É um experimento Humano De repente Ah meu Jesus O que eu vi Que agora Tá tudo congelado Vocês estão vendo Pelo vidro Ué mas a gente Tá enxergando Congelado Essa é a mulher Minha mulher Rapaz Solta Solta O que eles vão fazer Com essa criança Cara Ah meu Deus do céu Ah mentira Que a mulher morre Eu não acredito nisso Cara Filha da puta Vou te pegar Depois Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Que a mulher morre Assim cara Que escroto Pagamos dar um caro Nessa porra De bank Pra morrer Assim cara Que porra é essa Ai meu Deus do céu Que história foda Galera Muito bem feito Muito bem Parece um filme Realmente a Bethesda Não nos Deixa desejar nada História Falha crítica no sistema De criogênia Todos os dentes De refúgio Vacuar Adiantamente A gente tá congelado Você vê que a gente tá Descongelando Tem água pingando Aqui ó Mas vamos ver O que tá acontecendo Com a gente Meu irmão Vamos lá Nossa mulher já era Falha crítica no sistema Abrir a porta Temos que evacuar Imediatamente O recinto Corre 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 O que que é isso aqui? Chave de fenda Chave inglesa Vamos pegar essa chave de fenda Aqui Caixa de ferramenta Vamos pegar essas caixas Vai que a gente precisa Porta inacessível Controle a porta de emergência De emergência Dentro de contato Com alguém Do suporte Ok Como se existisse Vamos em frente O que que tem pra cá? Caixa de cigarro Dinheiro do pré-guerra Cigarro Terminal de segurança Vamos ver se tem que fazer alguma coisa aqui Cara Tem um Steam Pack Que é pra curar a vida Terminal de segurança Opa Acessando Instrução de segurança Volta aqui Terminal de segurança Usar Carregar Carregar Ou o disco Você não tem o disco Em seu inventário Fim de perigo Evacuação Mensagem Fim de perigo Aham Não deve ser pra usar Esse computador Agora aqui galera A gente vai ter que seguir Em frente Nossa viagem Vamos correr Pra fugir Isso aqui Ai meu Deus Abre A gente já tem barata Ó a barata gigante Cara Que porra de barata É essa Cara Vem baratinha Calma Toma barata safada Pega carne de barata É proteína Animal Quem não gosta Vamos passar pra cá Direto E você Carne de barata Corre Pra não tomar choque Nessa porra Olha meu irmão Esquerda Outra barata Toma Nossa velho Que barata A barata é a única Que sobrevive No apocalipse zumbi O apocalipse De bomba nuclear Out Esquerda Para realizar ataque potente Toma Toma Ó Que ótimo Porta corrediça Beleza Vamos abrir aqui Terminal Deve ter um terminal Por aqui Será que esse computador É o terminal Porque eu Armar a pistola Que bom Terminal Aqui o terminal Boas vindas ao terminal Abrir o turno de evacuação Ok Vamos nos apresentar Para os superiores Túnel aberto Vamos em frente Galera Estou com a pistola Aqui já Recarregada Segure mouse Dois para a mira Ali Maldita Barata Malditas Caralho Barata Para caralho Essa porra A gente não tem muita precisão Ainda No tiro Vai A gente tem inteligência Mas pouca força Mas isso daqui a pouco A gente recupera Com o tempo A gente vai pegando A mais percepção Carregar arma Abre porta A corrediça Que porra Que tem pra cá Não Pra esquerda Pra direita A porta A corrediça Vamos sair daqui Left Contra Para ativar A furtividade Enquanto estiver No nível Oculto Você causará Mais dano Interessante Agora estou detectado Cadê tiro Carne de barata Esqueleto Cadê todo mundo Não tem mais ninguém Nessa porra Mas olha Toma baratinha Eu não sei Até agora Por que a gente vai usar Essa carne de barata Mais munição Vamos subindo Pro elevador Obrigado Tenha um bom dia O que eu tenho que fazer agora Eu tenho que buscar Algum pip boy Alguma coisa do tipo Que é o nosso controle Aqui pra baixo Não Provavelmente não é pra baixo Vamos em frente Deve ser pra esse corredor aqui Galera Eu vim de cá Eu vim de cá Deve ser alguma coisa Daqui Esse aqui Do chão Do meu lado É a mão do cara Que bizarro Isso é o nosso menu Pelo que eu Tinha me falado Vi na conferência Da E3 também Tem um aplicativo Pra celular Que você pode funcionar Com o celular Que é interessante 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 Ah, o bonequinho Tudo bem comigo Selecione uma aba com mouse 1 Inventário É o que a gente tem A pistola Navegue pela sessão Com A D Hum, resistência Macacão de refúgio Que é o que eu tô usando Bota o macacão de refúgio Aqui eu como Eu como carne de barata É, isso mesmo E tô aumentando a radioatividade Que burro Munição Dados Mapa Interessante Saia do refúgio Rádio Rádio Ok Depois a gente explora Com melhor Paciência Ativar agora Com o nosso Pip-boy Pip-boy Mas parece o smartphone Da época, né Se afaste, ok Finalmente vai sair Dessa porra De refúgio Que a gente comprou Que levou a morte Da nossa Querida esposa E não sabe o que aconteceu Com o nosso filho Foi levado Tudo bem Por onde nós temos que ir Abriu a válvula Ok Eu fico aqui ainda Eu fico aqui Provavelmente eu tenho que ir Provavelmente Provavelmente sim Provavelmente eu vou ter que Entrar aqui É Vai abrir aquela porta Ali Abre quando eu passo Abre quando eu passo Muito bem Vamos em frente O que nós temos pra cá A descida O elevador De saída Foi o elevador que a gente chegou Vocês lembram muito bem No começo Que assim que a gente chegou Chegou por esse elevador aqui Então ele vai levar A gente lá pra saída Pra superfície Terrestre Oculto Pronto Chegamos Desejamos mudar alguma coisa Não Sai do refúgio Vou manter tudo isso Obrigado Bom Finalmente luz solar Coisa que a gente não vê Há um bom tempo Sinal rádio clássico encontrado Ah então esse Pip-Boy aqui Ele fica Mostrando Caralho Tá tudo destruído Como era de se esperar Que foda Cara Sensacional Essa parte Que jogo foda Que história Então aqui estamos Nós No fim do mundo Sozinho Sem família E pronto Para treta Galera Então galera Vamos ficando por aqui No próximo vídeo Continua a nossa aventura Pelo Fallout 4 Modo campanha Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe teu like Se você não for inscrito No canal Se inscreva no canal Para estar sempre acompanhando Os vídeos E as lives Que eu trago diariamente Meus irmãos E não esqueça de me seguir Nas redes sociais No Facebook No Twitter E no grupo da Steam Do Andarilho Está tudo na descrição Desse vídeo Meus irmãos Muito obrigado Pela presença de todos Vocês são foda E deixe no comentário O que você está achando Esse jogo Para eu saber A opinião de vocês E com dicas também Cara Porque tem gente Que sabe melhor do que eu Esse jogo Vamos continuar na próxima parte Fiquem bem galera Muito obrigado E um forte abraço E um forte abraço